Música Foram entregues hoje, durante o terceiro fórum Brasil-Coreia do Sul, na Unicinos, em São Leopoldo, as chaves do edifício onde vai funcionar a sede da HT Micron. A empresa tem o objetivo de se tornar a maior produtora latino-americana de chips para computador, smartphone, tablet, ultrabook e pendrive. Com capacidade para produzir até 360 milhões de chips por ano, a Joint Venture pretende empregar 800 pessoas em 4 anos. A inauguração da fábrica está marcada para março de 2014 e contará com a maior sala limpa para atividade de encapsulamento de chips da América Latina. Com esse equipamento que nós estamos recebendo hoje, que é o equipamento de primeira linha, mais moderno do mundo, que, uma vez recheado de máquinas, e aí sim nós vamos inaugurar nossa fábrica com nossos funcionários e máquinas, porque hoje a gente está trabalhando ali no Basecamp, que é um laboratório, vai produzir na qualidade necessária para que esses produtos continuem sendo produzidos no Brasil. Porque a montagem eletrônica mudou muito. Se você comparar um rádio lá de 20 anos atrás e um smartphone, você vai ver que aquilo é feito de um jeito diferente. E a forma de fazer precisa de equipamentos sofisticados, como a nossa sala limpa que a gente está recebendo hoje aqui da Unicenso. Dois mil clientes estão sem luz em esteio na região metropolitana. De acordo com a AS Sul, o serviço foi cortado por medida de segurança, devido ao alagamento de dezenas de bairros. A energia será restabelecida quando as águas baixarem. Cerca de 1.500 pessoas estão desalojadas e mais de 300 desabrigadas no município. Por causa da forte chuva que caiu durante a manhã de hoje, foi decretada a situação de emergência na cidade. Ainda estava escuro quando moradores de esteio saíram para gravar imagens da chuva intensa. Neste local, a força da água formou uma correnteza. Em outros pontos da cidade, a enchente chegou à altura das janelas. Sem saber direito o que fazer, os moradores ficam parados nas ruas para não se afastar das casas. Quase todos já passaram por isso, mas a sensação é de impotência. A gente tentou levantar o máximo de coisa que conseguiu, mas a metade das coisas ficaram dentro da água. Eu moro aqui há um ano e três meses, eu já passei por três enchentes. Então são três enchentes que a gente tem que sair correndo às pressas, carregando só a roupa do corpo, isso pertence, e os animais de estimação. Tiago precisou de uma dose extra de coragem para retornar à casa. Fiquei lá em casa ver o que restou e ver o que dá para recuperar. Estou criando coragem para ir lá, para ver como é que está a situação. O exército vai enviar ainda hoje cerca de 50 homens para auxiliar a defesa civil. Nós estamos desde as seis horas da manhã com equipes nas ruas, e conforme a gente ia vendo a gravidade, a gente ia então convocando mais pessoas. A cidade está sem energia elétrica por medida de segurança, e as famílias que não têm amigos ou parentes para pedir ajuda estão sendo acolhidas em quatro abrigos improvisados. Alguns não se conformam com a situação. É revoltante. Na hora que a gente precisa mais, nunca tem alguém para ajudar, né? Aí agora conseguimos, pela graça de Deus, uma igreja para acolher nós. Há 48 anos quase que vem gente aqui. Nesse bairro ninguém faz nada, né? A água atingiu praticamente todos os bairros. Pelos relatos da população, esse é o maior volume de água já visto aqui no bairro São José. Aqui neste ponto onde eu estou, a água chegou a um metro e meio de altura. Agora a situação já está diferente, os moradores já estão voltando para casa, mas os prejuízos são incalculáveis. Na casa de Roselaine, molhou praticamente tudo. E só faz dois meses que ela tinha passado por isso. Perdemos mais coisas dessa vez pelo tempo, por ter sido muito rápido. Foi uma questão de uma hora e meia, estava já tudo muito cheio. A gente perde um pouco as esperanças, né? De estar aqui, de querer continuar morando aqui. E isso não dá mais vontade. Ainda pela madrugada, chuvas fortes e queda de granizo atingiram cidades da Serra Gaúcha, como Garibaldi e Guaporé. Depois, o mau tempo avançou, provocando enchentes na região metropolitana e também no sul do estado. No município de Pelotas, há cerca de 10 pontos grandes de alagamento. E no final da tarde, a chuva voltou à região metropolitana e um forte temporal atingiu Porto Alegre. Por volta das 5 horas, o dia parecia noite e fortes ventos atingiram a capital. Em uma hora, choveu aproximadamente 20 milímetros em alguns pontos da cidade, segundo o sistema Metroclima. Foram registrados pontos de alagamento e transtornos no trânsito. E agora vamos à previsão, para saber se o tempo vai ajudar os gaúchos que foram atingidos por estes fortes temporais. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, a notícia não é muito boa, pois essa condição de chuva forte e temporais isolados continua na metade norte, principalmente entre a madrugada e amanhã desta quinta-feira. Apenas na metade sul é que o ingresso de uma massa de ar seco diminui a nebulosidade e deixa as temperaturas mais amenas. Segue chovendo na região metropolitana. Os termômetros marcam 24 graus em Porto Alegre. No litoral norte, precipitações com períodos de melhora. Mínima de 18 graus em Tramandaí. Tempo chuvoso, mas ao norte do estado. Em Erechim, faz 16 graus no amanhecer. Céu parcialmente nublado na Campanha Gaúcha. Mínima de 14 graus em Santana do Livramento. E ainda ocorrem pancadas pela manhã na fronteira oeste. Máxima de 27 em Uruguaiana. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E no Jornal da TVE.